A nossa vida anda presa com destino Falecida, guiada pelo deus menino Isso é meu falo, ou forte o meu desespero Hoje és passado, ou desespero Já é meu dinheiro, gostei de ti Com ninguém a me amar E o que eu sofri Só de pensar em deixar-te Mas se hoje passo Juntar-te por qualquer rua E nem a um traço de baixa por culpa tua Foste a culpada De uma baixa Faixão por culpa tua E nem a um traço de baixa por culpa tua E nem a um traço de baixa por culpa tua E nem a um traço de baixa por culpa tua